Vamos, hoje tá bonito o programa, só cantor maravilhoso, cara Cantor que canta afinadíssimo, cada um melhor do que o outro Música lindíssima, música que eles fazem com muito amor, com muito carinho E eles estão aqui mostrando os seus trabalhos, suas músicas E o Eloy Alvarez tem o prazer de receber esse cantor pela primeira vez Se eu não me engano é a primeira vez em público que o Brasil vai conhecer o trabalho desse rapaz Quando estiver tudo o que meu amigo, o Fábio Mendes pode falar que eu chamo o nosso É, vamos receber, o Brasil vai receber Ronaldo Tênis Brasil Chega pra cá Ronaldo, você parece com o Ronaldo Adriano, eu acho que esse nome tem alguma coisa a ver Primeiramente boa noite, nada é bem, tá vendo? Ei, ei Alô, alô Alô Primeiramente boa noite, eu quero agradecer a oportunidade ao meu amigo, o grande cantor, compositor Eloy Alvarez, que o Brasil inteiro conhece, essa pessoa maravilhosa E a oportunidade de estar aqui pela primeira vez, falando, mostrando ao pessoal Um som, um projeto, espero que as pessoas curtam Você agora vai estar sempre com o Eloy Alvarez, aonde o Eloy Alvarez for, você vai acompanhar Porque eu tenho prazer de divulgar todos aqueles amigos que tem um sonho, que sonha Mostrar seu trabalho, mostrar sua poesia, mostrar sua letra Música tem que ser mostrada, um não gosta, dez gosta, e é assim que a gente vai caindo aos trancos e barranco e mostrando E aí tenho certeza que com o passar do tempo você se torna conhecido, outras pessoas vão te conhecer, outros radialistas vão se interessar pela sua música Assim é a vida do artista, por isso que eu te trouxe aqui, quase puxado pelo cabelo Mas hoje você vai cantar bonito, canta Ronaldo, tá o que Fábio? Tá tudo ok? Boa noite Brasil Boa noite Brasil Boa noite Canada Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Vai desejar eu aí Vai chamar por mim Deseja que ele não te ama E quando te leva pra cá Se tivesse bem aí Ninguém vai te amar quando eu te amei Ninguém vai te dar o amor que eu te crer Se você pensa em encontrar Outro alguém no meu lugar Você vai saber Ninguém vai te amar quando eu te amei Ninguém vai te dar o amor que eu te dê Se você pensa em encontrar Outro alguém no meu lugar Você vai saber É sucesso nacional! Ronaldo Terez ao vivo! Ninguém vai te dar o amor que eu te dê E você não me entender O que está aqui pra eu te amar Ninguém vai te amar quando eu te amei Ninguém vai te dar o amor que eu te amei Ninguém vai te dar o amor que eu te amei Se você pensa em encontrar Outro alguém no meu lugar Você vai saber É sucesso nacional! É sucesso nacional! É sucesso nacional! É sucesso nacional! E a gente vai te amar quando eu te amei E... Ronaldo Terez! Ninguém vai te dar o amor ou o que ele te fez Se você pensa em encontrar Outro alguém no meu lugar Você vai saber Maravilha, Ronaldo Télez!